Os roqueiros arrecadaram 130 milhões de reais com turnês e contratos. E nem a pausa por causa da cirurgia de Bono fez a banda cair na lista. Em segundo estão os australianos do ACDC, que passaram por aqui e ganharam mais uma graninha no ano passado. São 114 milhões na conta bancária. A terceira mais rica é Beyoncé, com 87 milhões de dólares. E olha que eles ainda têm todo o ano pela frente para engordar ainda mais o bolso.